Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo dessa saia de armação que eu usei pra colocar debaixo de vestidinho de daminha. Esse é o vestido antes e esse é o vestido depois com a saia de armação, então se você quer aprender, vem comigo nesse tutorial. Nós vamos precisar de 1 metro de tricoline, 2 metros de filó de armação e elástico pra colocar na cintura. O tecido aqui tá dobrado igual veio da loja, aqui são as aureolas, né, a altura e aqui é a largura do meu tecido. Do mesmo jeito que o tecido tá aqui, nós vamos fazer uma dobra, levando as aureolas pra essa outra parte que é dobrada, ó. Essa parte da largura encontra com essa parte da dobra, que é o comprimento, que fica dobradinho dessa forma, é bem simples, fica com esse biquinho e nós vamos fazer o corte agora. A gente vai pegar a cintura, dividir por 3,14, que vai dar os centímetros que a gente vai cortar lá em cima. Então aqui da minha bebê é 52 centímetros de largura, essa divisão pra mim deu 16,7 centímetros. Então a gente vai vir, ó, marcando com a fita daqui da ponta e com ela mesma a gente vai girando e marcando os 16 centímetros. Que aí no seu caso pode ter sido outro resultado, né, aqui no meu caso deu 16 centímetros. Agora eu vou marcar 2 centímetros abaixo dessa linha que nós fizemos, porque é nela que nós vamos cortar, porque vai ter um elástico na cintura, então vai dar aquele franzido. Agora eu vou marcar o comprimento, então eu vou descartar 1 centímetro, 1 centímetro e meio pra cima, que é onde vai entrar o elástico, e vou marcar aqui o comprimento que eu quero pra essa saia aqui, tá? Eu vou fazer ela com uns 50 centímetros, porque ela vai ficar menor que o meu vestido. Mas aí você marca aí o tamanho que for escolhido por você. E aí eu faço a mesma coisa, eu venho colocando a fita e rodando ela embaixo e marcando com a caneta pra poder a gente fazer essa parte arredondada e cortar também. Depois eu junto as partes que eu cortei e vou conferindo se realmente tá do mesmo tamanho. Pode ver que onde eu coloco tá do mesmo tamanho, então deu certo. Agora vamos fechar a saia. Você pode deixar um espacinho aberto aqui pra cima, ó, eu vou deixar. Porque aí facilita na hora de vestir, depois você pode passar pra outros tipos de tamanho, né, pra essa cintura. Mas se não quiser, é só você passar direto, não tem problema que já vai ter o elástico pra ajudar. E ficou assim. Nossa, a partezinha eu deixei aberta, mas se você não quiser, não precisa. Como eu falei, né, agora nós vamos dobrar aqui a cintura, olha, pro lado avesso, tá? Pra passar uma costura, pra depois a gente passar o elástico por ela. Eu vou pegar toda essa circunferência aqui da saia, ó, que é a barra, que é a cintura. E vou marcar onde eu vou colocar esse filó de armação. Vou pegar a fita métrica e vou marcando da banha pra cima de 15 em 15 centímetros, com uma caneta, com algo que você tiver aí. Pra poder a gente marcar uma linha pra franzir esse filó de armação, seguindo essa linha que a gente tá marcando de fora, fora na saia. E ficou marcado assim, nós vamos seguir essa linha pra colocar o filó de armação, como eu falei. A gente vai passar ele por essa marcação todinha, como se fosse uma linha contínua, você pode até riscar uma linha contínua. E vamos marcar aqui na parte de cima também mais 15 centímetros dessa marcação pra cima. Isso vai facilitar muito na hora de costurar, porque vai dar um direcionamento onde a gente vai passar a máquina de costura. Agora eu vou cortar o filó de armação, ele tem 3 metros de largura, então eu dobrei ele todinho aqui, ó, pela largura. E aqui é o comprimento. Eu vou cortar aqui de 15 em 15 centímetros, várias vezes, umas 4 vezes, pra iniciar, pra poder a gente franzir. Acabei cortando 4, 2 de 15 centímetros, esses dois aí eu cortei com 20, porque como eles vão vir por cima, eles vão dar uma leve cobridinha no de baixo. Chegou a hora mais sofrida, que é franzir isso tudo. Você pode franzir ele antes de colocar na tricolinha e no tecido que você usar como base, ou você pode ir fazendo que nem eu, já ir franzindo na hora que vai costurando, tá? E aí é só franzir tudo isso, naquelas marcaçãozinhas que a gente fez com a caneta. E ficou dessa forma, pode ver que o de cima passa um pouquinho de baixo. E a gente pode colocar mais uma camada aqui, ó, na parte de cima. É só marcar direitinho e pregar ela aqui, ó, de fora, fora na parte de cima, que é o que eu vou fazer, só que eu vou fazer com ele maior. Mas antes, eu já vou passar a costura aqui, ó, vou dobrar ele assim pra dentro, passar a costura pra gente colocar o elástico. Eu vou usar esse elástico aqui. Costura feita, peguei um grampo, passei o elástico nele ali, ó, ele tá preso no grampo, o elástico. E vou passando por dentro dessa costura, dessa dobra que fizemos. E vou puxando o elástico ali dentro, esse elástico tá da largura da cintura da bebê. Bom, como eu deixei a abertura ali, né, eu vou ter que passar uma costura prendendo esse elástico ali, ó, quando ele chegar na ponta, passar a costura na máquina mesmo. Mas se você passou direto, não precisa, é só fechar onde você deixou a abertura. Agora eu vou fazer dois cadarcinhos. Só peguei assim um tecido, sabe, dobrei, fazendo dois cadarcinhos pra poder botar nessas duas pontas da abertura, pra poder amarrar na largura da cintura que eu precisar ali. Ficou dessa forma, né, ficou um acabamento bem bonito. E depois se eu quiser eu posso passar pra frente, porque vai ficar assim, regulável pra qualquer cintura, daquele tamanho mais ou menos. E ficou dessa forma, já ficou bem armado, bem bonito, mas eu queria mais. Aqui que eu fiz, eu coloquei mais uma carreira em cima, que é o que a gente vai fazer agora. Se pra você já ficar bom assim, tá ótimo, já deixa dessa forma. Mas eu quis mais rodadão ainda debaixo do vestido, então vamos acrescentar mais uma carreira aí de filó de armação. Como não tem segredo, eu nem filmei colocando, só fiz da mesma forma. Só que o que que eu fiz? Aqui debaixo estão as duas carreiras de túlios de armação que fizemos. E aqui em cima eu dei um espaço da cintura de uns três dedos, pra não começar muito aqui de cima, porque o vestido já era bem franzido aqui. E aí comecei, eu fiz outra carreira em cima todinha, franzindo, mais uns seis metros de largura ali desse filó de armação. E ele eu não deixei curtinho, eu deixei ele do comprimento total, passando por cima desses de baixo. Gente, isso aqui, sério, com esses de baixo, esse de cima ficou armadão. Ficou do jeito que eu queria que o vestido ficasse bem armado, bem cheio, sabe? E ficou dessa forma, ficou bem rodado mesmo. Se você não quiser ser tão bem rodado que nem eu, é só deixar igual tava. E ficou assim, ó, o resultado final. Não ficou bonito, mas ficou muito bom pra levantar o vestido. Eu vou deixar imagens do vestido aí, com e sem isso daqui. E esse é o vestido sem essa saia de armação. E olha que diferença, né? Muito murchinho, muito murchinho mesmo. E esse é o resultado com a saia de armação por baixo. Olha que diferença, gente. Trouxe toda, sabe, toda a riqueza pro vestido, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi bem simples, né? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí pra vocês. Tem o passo a passo, tá? Tanto desse vestidinho dela também todinho aqui no meu canal. Mil beijos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito vocês. Deixa o curtir pra me ajudar. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.